Olá, tudo bem com vocês? Eu espero que sim! E é sempre, sempre, todo mundo que faz crochê tem que estar muito bem e muito alegre. Olha eu aqui, estou iniciando o ano de 2023 com muito crochê e muita cor. Eu já havia mostrado pra vocês esta peça numa videoaula anterior a esta, ensinando como é que eu estou fazendo essas flores de crochê coloridas. Aqui eu estou montando uma cortina e prometi ir mostrando alguns detalhes da cortina conforme eu fosse tecendo, tá bom? Então, já ensinei como é que faz a flor, como é que une uma com a outra, a peça tá crescendo e agora eu vou mostrar pra vocês como é que a gente faz a borda da peça. Porque como as flores são unidas de forma intercaladas, olha, uma do lado da outra numa fileira e na fileira seguinte a gente coloca uma flor em cada intervalo entre uma e outra da fileira anterior. Aí fica esse espaço aqui na borda. Pra preencher esse espaço, nós fazemos este meio motivo aqui, que vai deixar a borda alinhada, que já é um acabamento ou pode servir de base pra um outro acabamento aqui, tá bom? Então, vamos aprender como fazer meio motivo da flor colorida. Vamos à videoaula. Vamos iniciar com aquele anel mágico bem legal que eu mostrei pra vocês. Olha, a gente faz um pontinho bem larguinho, uma correntinha e trabalhamos dentro do pontinho larguinho que é o nosso anel mágico. Aqui dentro eu vou tecer mais sete pontos baixos. Então, vamos lá, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Segurando bem pra essa pontinha não soltar. Terminei, fiz a correntinha, mais sete pontos baixos, já posso puxar a ponta do fio pra fechar o anel. E agora eu vou concluir esta carreira aqui. Eu deixo a alça que está na agulha à espera. Aí eu venho aqui, ó, em cima do primeiro ponto baixo da carreira. Passo a agulha em cima dele, de trás pra frente, pego a alça que ficou à espera e levo lá pra trás. Terminei essa carreira. Agora vamos pra segunda carreira já escondendo pontinhas de fio. Então, novamente, passo a agulha por cima do ponto baixo, pego a ponta de fio, passo por cima da agulha, vou lá atrás, trago uma laçada pra frente. Aqui eu vou fazer um ponto baixo. E agora eu vou fazer cinco correntinhas embutindo essa ponta de fio dentro delas, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco. Cinco correntinhas. Vou dar a laçada, em cima do próximo ponto baixo da carreira anterior eu vou tecer um ponto alto. E escondo a ponta de fio em cima do ponto alto. Agora eu vou seguir, olha, duas correntinhas, um ponto alto em cima do ponto baixo da carreira anterior. Duas correntinhas, um ponto alto em cima do ponto baixo. E vou seguir, até que eu tenha um total de sete pontos altos. Olha, esse primeiro ponto baixo com as cinco correntinhas eu conto como um ponto. Então, eu tenho um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete pontos altos. Agora, eu vou fazer cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco. E no último ponto da carreira anterior, eu vou fazer um ponto baixíssimo. Pronto. Agora, eu dou mais um pontinho pra deixar tudo bem firme e já posso cortar a ponta do fio, puxar. E vou esconder essa pontinha aqui nessa correntinha. Só pra deixá-la bem firme pra não ficar estragando meu trabalho. Pronto, olha, posso deixar ela aqui em cima. Agora, nós vamos colocar a outra cor. Peguei essa cor aqui, olha. Então, pra iniciar essa carreira, eu vou dar uma laçada aqui no ar e um pontinho. Aliás, eu faço um pontinho e vou dar uma laçada. Aí, eu venho aqui, vou passar a agulha nesse espaço de correntinhas. Aqui, eu vou fazer um ponto alto. Esse ponto alto, eu vou fazer tirando de três laçadas. Ó, a primeira bem apertadinha, que é pra segurar essa ponta de fio que tá solta aqui. Depois, eu dou uma laçada, tiro dois. E passo aqui, ó, já a ponta de fio aqui em cima, dou uma laçada, tiro dois. A gente vai tecendo e escondendo pontinha de fio. Trabalho colorido tem que ser assim, né? Então, já fiz um ponto. Agora, eu vou fazer mais dois pontos altos dentro desse espaço aqui. Da mesma forma, ó. Girando a primeira laçada bem apertadinha pra esconder a ponta do fio. E continuo tecendo o ponto alto, escondendo a ponta do fio em cima também. E, ó, mais uma vez. Tudo escondidinho. Agora, em cada espaço de duas correntinhas, eu vou fazer três pontos altos. Se ainda tiver pontinha de fio, a gente faz da mesma forma. Sempre escondendo e descendo o ponto alto. Já tá quase no final a pontinha de fio. Olha, uma... Duas... Três. Pronto, já escondi a ponta do fio. Agora, eu continuo normalmente... Aliás, tudo é normal, né? É que esconder a ponta do fio faz parte e dá um pouquinho mais de trabalho. Mas, vale a pena. Aí, eu continuo... Descendo os três pontos altos dentro de cada espaço. Até preencher... Todos os espaços. Pronto, olha. Tenho três, seis, nove, doze, quinze, dezoito, vinte e um pontos altos nesta carreira aqui. Agora, eu vou... Dar um pontinho e já posso cortar este fio também. Pronto. Vou colocar a terceira cor. Vamos lá. Antes de colocar a terceira cor, eu vou esconder essa ponta de fio aqui atrás do trabalho. Olha, eu peguei uma agulha mais fininha. Aí, eu passo... Aqui em cima dos pontos altos, pelo lado do avesso. Pego a pontinha do fio e... Passo aqui por dentro. Deixando dobradinha pra não ter risco de escapar. Sumiu aqui, tá? Agora, nós vamos acrescentar a terceira cor. Para começar com a terceira cor, eu volto no início da carreira anterior. Olha, terminei aqui, eu volto aqui. Aí, eu vou, novamente, fazer um pontinho e uma laçada no ar. Venho aqui em cima do primeiro ponto da carreira anterior. Passo a agulha e aqui eu vou tecer um ponto alto. Dou a laçada e em cima do próximo ponto alto, eu vou tecer dois pontos altos. Um. Dois. Dou a laçada e em cima do terceiro ponto, eu vou tecer um ponto alto. Agora, eu vou fazer oito correntinhas embutindo a pontinha do fio. Ó, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Dou a laçada, vou trabalhar no próximo bloquinho de três pontos altos. Em cima do primeiro ponto, eu teço um ponto. Em cima do segundo ponto, eu teço dois pontos. Em cima do terceiro ponto do bloquinho, eu vou tecer um ponto alto. Pronto. Aí, eu começo a repetir o procedimento. Oito correntinhas. Dou a laçada e vou repetir os pontos aqui em cima do bloquinho de três pontos altos. Um ponto alto no primeiro. Dois pontos altos no segundo. E um ponto alto no terceiro. Vou seguir até chegar nesse último bloquinho aqui. Vamos lá. Prontinho. Eu fico com sete bloquinhos de quatro pontos altos e seis alcinhas de oito correntinhas cada um. Agora, eu vou trabalhar nesta lateral aqui. Eu vou casear com ponto baixo. Então, aqui eu vou fazer uma correntinha. Aí, eu vou usar o ponto alto como base para tecer. Passo a agulha por baixo do ponto alto. Aqui eu vou tecer três pontos baixos. E no próximo ponto eu vou fazer a mesma coisa. Olha, três pontos baixos usando o ponto alto como base. Aqui também eu teço três pontos baixos. E nesse espacinho aqui, ó. Entre um lado e o outro dessa primeira parte, eu vou fazer um pontinho baixo. Fica assim, bem caseadinho. Do lado de cá, eu faço a mesma coisa, ó. Três pontos baixos em cada ponto alto de borda. Pronto. Já tá tudo caseado aqui. Agora, em cima do ponto alto, olha, eu vou fazer um ponto baixíssimo. E já vou começar a trabalhar as pétalas e uni-las as flores aqui, ó. Vou colocar este motivo neste espaço aqui pra completar a borda do trabalho. Então, vou fazer assim, ó. Depois do pontinho que eu dei em cima do ponto alto, eu dou a laçada. E na argolinha de oito correntinhas, eu teço cinco pontos altos. Lembrando que a quantidade de pontos altos aqui pode variar. Se você quiser colocar mais pontos pra deixar ela mais recheadinha, fique à vontade, tá bom? Depois que eu teci os cinco pontos altos, aí eu venho na flor que já tá pronta. Eu vou usar duas pétalas dessa flor, essas duas pétalas soltas desta daqui, e mais essas duas pétalas desta flor aqui. Então, eu venho aqui, ó, depois de fazer os cinco pontos altos, aí eu venho nessa pétala. Ó, uma, duas, vou pegar essa. Aí, eu passo a agulha por baixo do fio, passo a agulha no espaço de uma correntinha da pétala. Pego o fio, levo lá pra trás e dou um pontinho. Aí, o fio já tá aqui de frente pra mim. Eu dou a laçada e volto aqui na argolinha e continuo descendo mais cinco pontos altos. Que é pra finalizar essa pétala. Pronto. Finalizei a pétala, agora eu já posso fazer um ponto baixíssimo em cima do segundo ponto alto do bloquinho de quatro pontos altos aqui embaixo, olha. Agora, eu vou dar a laçada, vou pra outra pétala. Então, na alcinha de oito correntinhas, vou tecer mais cinco pontos altos. Agora, eu venho nesta outra pétala aqui, olha, que tá solta. Passo a agulha por baixo do fio, passo pela correntinha, levo o fio lá pra trás e teço um pontinho. O fio tá aqui na frente, eu já dou uma laçada e continuo tecendo os cinco pontos altos pra concluir essa outra pétala aqui. Ó, terminei, aí eu coloco um ponto baixíssimo em cima do segundo ponto do bloquinho de quatro pontos altos. Olha como fica, já uni as duas pétalas. Vou fazer a mesma coisa nessas duas pétalas e nessas duas aqui. Vamos lá! Pronto! Já estão todas as pétalas unidas, já fiz aqui os cinco pontos altos, agora eu venho aqui em cima, olha. Aquele pontinho que eu fiz no comecinho pra fazer os pontos baixos, aí aqui em cima eu teço um ponto baixíssimo. Já posso fazer mais um pontinho e vou cortar o fio, puxar, olha aqui como é que fica a borda. Bem legal, né? Fica tudo bem alinhadinho, preenchido, sem nenhum espaço vago, que também evita da pétala ficar molenga aqui na borda. Fica bem legal esse acabamento aqui. Agora, essa pontinha de fio, eu escondo aqui atrás usando uma agulha mais fininha. Só passo aqui por dentro dos pontos baixos, olha. Pego a pontinha do fio e escondo aqui dentro dos pontinhos baixos. Deixo a pontinha dobradinha, vai dando uma ajustadinha até que sobe tudinho aqui dentro, tá bom? E terminei! Terminei esta aula, porque eu ainda tenho bastante trabalho pela frente aqui. Mas, espero que vocês tenham gostado dessa sugestão. Que apliquem e que façam um trabalho similar. Vai ser muito legal eu ver vocês disponibilizando nas suas redes sociais. As fotos, né? Os vídeos de um trabalho semelhante a esse daqui. Porque é muito divertido, gente. Eu garanto pra vocês. Eu estou fazendo essa cortina com alegria. Porque é um trabalho que não é monótono. Então, fica gostoso demais de tecer. De ver as cores. Como é que está ficando. É muito legal. Era isso que eu queria ensinar pra vocês. Vou ficar aguardando pra uma próxima videoaula. E fique com um beijo. Da Alice Arteira.